Pancha Mahabhutas fora da caixinha, ok? Se quiser jogar a caneta para o lado agora e dar uma relaxada, pode relaxar. Bom, então, o que a gente chama de cultura védica, hoje em dia, provavelmente é fonte de duas ou três culturas que se amalgamaram. A cultura dos rixos do Himalaia e a cultura de um ou dois rixos do sul da Índia, na época que aquilo dali ainda era muito menos água e o que seja. Lá da galera do Sadoguru, uns 15 mil anos atrás, ou qualquer coisa que seja. Essa galera que a gente chama de Shivaísta, é uma galera que desenvolveu um conceito muito importante, chamado Pancha Mahabhutas. O que significa Pancha Mahabhuta? Significa assim, não importa se você está vendo a tua célula, não importa se você está vendo o teu relacionamento, não importa se você está vendo o teu prato de comida, não importa se você está vendo onde está a tua casa, não importa se você está vendo o teu corpo, não importa se você está vendo a cidade onde você mora, não importa nada, em qualquer lugar. você vai poder ver esses cinco princípios de consolidação da matéria. Então, se você, por exemplo, é um músico, você vai poder usar esses princípios. Se você é um artista plástico, você vai poder fazer isso. Você vai poder fazer isso com qualquer coisa que tenha matéria. O primeiro princípio é o princípio de campo. Existe o espaço vibracional. Onde outras funções vão precisar desse espaço vibracional para poder acontecer. Então, do ponto de vista de um show de rock ou qualquer coisa que seja, ele é o palco. Ele é o lugar onde, se você não tiver um lugar para, digamos assim, fazer o show, você pode estar lá com o Mick Jagger, que seja, com o equipamento de som que seja, que não vai ter show. Ok? A prefeitura não liberou o Alvará. Então, o campo é o lugar onde, muitas vezes, na nossa cultura grego-ocidental, a gente não tem esse lugar de aprendizado. Esse lugar de percepção do valor do campo. Ok? Tudo que você botar de energia cinética dentro desse campo, ele vai levar a informação de um canto a outro. Ok? Então, o campo de Acaixa é um campo rico, fecundo em informação. Mas ele é a informação em um estado latente, que nem uma semente. Ok? Quando essa informação é levada de um ponto A para um ponto B, isso, a cultura dos panchamahabutas, né? Vai chamar isso de vaio. Ok? Então, por exemplo, se a gente está conversando pelo computador agora, e essa fala está entrando pelo fio e saindo aí do outro lado, é porque tem alguma coisa, chamada eletricidade, que carrega esses bits e dígitos, etc., de um canto a outro. Ok? Então, o princípio do vaio, ele é fundamentalmente de deslocamento de informação e de matéria. Mas de informação também. Chamou de deslocamento? É vaio. Ok? Chamou de calor e luz? É a agne. Então, a energia térmica de um sistema é relacionada à agne, mais a energia luminosa de um sistema. Ok? Você pegou alguma matéria, converteu ela em liberação de energia disponível para você gerar algum tipo de gasto energético. Quem foi que fez isso? Foi o agne. Ok? Então, se, por exemplo, você está numa situação onde, eventualmente, você está andando de bicicleta e você tem uma câimbra na tua batata da perna. O agne, que estava disponível ali para você transformar a glicose no teu sistema em movimento na bicicleta, parou de funcionar direito. Você não tem mais capacidade de andar com aquela bicicleta. Ok? Então, quando a gente começa a estudar os plantas de marabutas, a gente começa a ver a amplitude da potência, da capacidade sintética dessas cinco leis fundamentais. Atenção que essa palavra é importante. Quando você tem a capacidade de entrar em contato com o outro e quando você tem a capacidade de dar sustentação à vida, isso vai ser chamado de djala. Ok? Do ponto de vista da cultura védica, djala é muito mais importante para nutrir do que a nossa visão de clorofila e com a luz do sol. Existe todo um ciclo da fotossíntese escura que depende da ideia de você ter água disponível no sistema. Plasma no oceano, plasma no teu corpo. Ok? Então, ele sustenta da mesma forma que os oceanos sustentam a vida. A água, ele é o elemento aonde há uma outra coisa chamado sólido, boia nela. Então, do ponto de vista da cultura védica. A alimentação, ela depende de ser carregada por um meio líquido para o teu sistema poder se beneficiar dele. Quando a gente pensa assim de carboidrato, não sei o que, etc e tal, a gente no Ayurveda fala, ok, mas tem um agne para converter isso e tem um djala, tem um plasma, tem um raça dentro do teu sistema para carregar isso para um lado e para o outro. Ok? Então, do ponto de vista dos raças que a gente vai conversar daqui a pouco, existe uma relação aonde cada raça a gente vai considerar da seguinte forma. Tem vaio ou não tem vaio? Se tem vaio, a gente vai tomar cuidado com as pessoas de constituição mais vata. Se não tem vaio, provavelmente ele vai ajudar a acalmar as pessoas de constituição mais vata, né? Agravamentos em si. Tem agne ou não tem agne? Se tiver agne, a gente vai tomar cuidado com as pessoas mais com perturbação de pita. Se não tiver, provavelmente aquilo vai ajudar a diminuir. Tem djala ou não tem djala? Se tiver djala, e aí a gente vai ver que o ácido, de alguma forma, tem djala, vai ser problemático para o kappa. Se não tiver djala, provavelmente vai ajudar o kappa. Então, uma implicação prática, rápida, dado que a gente está saindo da sessão de raças e usando esse aspecto dos pantimarbutos, a gente vai poder conversar sobre os raças de uma maneira um pouco mais específica. entender qual raça tem um antagonismo com o qual, por exemplo, se o madura tem uma relação bastante antagônica com o kattu, é por conta dos pantimarbutas dentro deles que isso tem essa relação. Ok? A gente com os pantimarbutas na Ayurveda também estuda bastante vata pitikar, faz tudo os datos, etc. que são outros desdobramentos do pantimarbutas, mas isso é uma versão muito restrita do entendimento do Ayurveda de vata pitikar e de pantimarbutas. Por exemplo, nesse lugar que a gente está morando agora, ele tem muito céu. Céu, do ponto de vista do Ayurveda, é a caixa. Ok? Brasília, por exemplo. Só do fato de você morar num lugar onde tem muito céu amplo na tua cabeça, isso vai ter uma tendência, porque a caixa tem, digamos assim, um componente do vata, vai ter uma chance de você ficar vateado só porque tem muito a caixa em cima da tua cabeça. Se você vai num lugar, numa São Paulo, etc., que você só vê prédio pra cima, prédio pra cima, e você, pra olhar pro céu, você tem que, tipo, deitar no chão pra ver se você encontra um pouquinho de céu, só vai ter muito pretivio ao teu redor e aquilo dali vai ter uma tendência a, de alguma forma, fazer com que o teu vata fique com a sensação de asfixiado, com a sensação de enclausuramento. Por exemplo, tem vezes que teve uma pessoa que eu falo que ia viajar pro Machu Picchu e eu falei, leva um boné, porque eu sei que era uma pessoa que tinha muito a caixa. Eu falei, anda de boné pra cima e pra baixo, ou de preferência aqueles chapéus mais largos. Aí ela falou, nossa, uma das coisas que mais me ajudou na viagem foi estar o tempo todo de boné. Tem a questão da pressão também nos marmos e tal, mas isso tudo tem a ver com a Ayurveda mais ampla, aonde, eventualmente, o lugar onde você mora tem uma distribuição de Panchamahabhuta importante pra tua saúde. Isso vai ser estudado na parte chamada Vastu Shastra. Vasto é tudo aquilo que você põe em cima do campo. Vasto. Então, com A curto, ele é tipo o terreno. Com A longo, ele é tipo o edifício. Ok? Então, do ponto de vista mais completo no Ayurveda, uma das coisas que a gente considera é qual é o vasto que você mora. Por exemplo, se você mora num lugar que é muito alto, você provavelmente vai ter muita caixa. Isso serve a um prédio de 30 andares também. Ok? Se você pega um elevador e ele te joga 30 andares pra cima, isso provavelmente vai te deixar bateado, só porque um elevador subir 30 andares em 2 minutos, mexe muito no vaio no sistema. Ok? Quantas pessoas não trabalham em, pelo menos no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, etc., em prédios que tem 20, 30 andares, e você sobe? Tenta subir 20, 30 andares e ir naquela velocidade pra você ver só se teu sistema aguenta. Não aguenta. Mas o teu corpo, teu sistema nervoso, tá falando o que que tá acontecendo aqui. Tá mexendo muito vaio de uma forma que a gente não é preparado pra fazer essa mudança vertical tão abrupta. Ok? Quanto mais vento tem no lugar onde você mora, mais aquilo tem vaio no teu sistema. Só pelo simples fato de ventar. Quanto mais não venta, mais encafifado vai ser aquele lugar. Ok? Quanto mais bate sol dentro da tua casa, quanto mais o sol consegue sair de trás da nuvem, hoje eu tava surfando, aí tinha uma pessoa falando ah, não sair, eu só falo nossa, pra mim surfar sem sol é tudo de bom, porque meus miolos derretem quando eu tô surfando e tem sol. Então, assim, a quantidade de sol que tem na cidade que você mora, se você tá numa uva-chuva em Florianópolis ou qualquer coisa que seja, a pessoa da lá tá falando ah, eu não consigo surfar sem sol. Ela é um pouco mais batida, assim, eu congelo. É, então, tem uma relação específica, mas ter muito sol, eu, por exemplo, não consigo chegar na praia depois de 8, 9 da manhã. Aqui, 8, 9 da manhã, o sol tá, tipo, cara, arrebentando do concreto. Então, o lugar onde você mora, quanto que ele te dá desse agne ambiental? Ok? Quanto que você recebe esse tipo de calor? Ontem eu tava vateado, muito vateado. Aí, o que que eu fiz? Era 10 da manhã, eu muito vateado, fui pegar um sol da cintura pra baixo, pra, digamos assim, tirar aquele vata das pernas. Botar as cambita. Então, não era nem cambita, era a parte meio que da bacia, etc. e tal. Então, uma das coisas que a gente fica muito doente hoje é que a gente pega pouco sol. Eu falei, nossa, tô desde quarta-feira, hoje já é sábado sem pegar sol, mano. O sistema tá com a bateria. E pra galera que mora em São Paulo, isso é normal. Sabe? Assim, só o alimento da nossa pele de calor. Calor é uma coisa que o nosso corpo precisa pra estar saudável. Não ficar vateado. Com frio nos ossos. Agora, vamos pro jala. Jala é água da chuva, é claro. Mas jala também é contatos afetivos. Por exemplo, agora na pandemia, muita gente ficou presa em casa e não tinha amigo pra dar abraço e etc e tal. Aquilo dali deixava as pessoas de alguma forma doentes atrás de chocolate ou coisas do gênero. Ok? Então, uma das coisas que fazem as pessoas morarem em cidade é porque podem ter amigos. E amigos, dentro desse contexto do Ayurveda, é jala. São pessoas que ajudam você a se sentir bem, agradável, etc. Não aquele amigo que você fica xingando no futebol, necessariamente. mas entenda como se você mora eventualmente em Natal ou em Tibau do Sul, se você mora na capital ou no interior, tem um aspecto muito diferente do como que a tua mente vai estar se alimentando. Tem problema de morar na cidade? Tem. Mas tem lá dos bons também, que é você consegue ter muito mais gente pra ser seu amigo. Potencialmente. Vai lá. Então, esse aspecto de amizade é um aspecto que você vai avaliar com jala. Quanto que tem umidade dentro da tua casa? O quanto que você mora num lugar que não bate sol e as coisas mofam? Se as coisas mofam, é jala demais dentro da tua casa. Ok? Agora, Pritvi. Pritvi envolve o quanto que você tem montanhas ao teu redor. Se você mora numa cidade montanhosa e etc., pelo simples fato de você estar sentado em cima de uma montanha, o teu corpo já registra isso diferente se você está numa cidade litorânea. Ok? Agora, uma coisa que é importante também. Quantos móveis e principalmente móveis pesados você tem na tua casa? Então, os móveis são todos aqueles que com um mendinho você tira do lugar? Ou são aqueles móveis que precisam de três pessoas pra arrastar? Ok? Então, a quantidade, a cama que você dorme, por exemplo, se ela é de madeira maciça ou se é daqueles negócios de ferro e etc., isso vai influenciar o quanto que você vai conseguir entrar num sono profundo ou não. Se você dorme numa cama que tem, digamos assim, baú dentro, é menos a caixa. Se você dorme numa cama que é tipo daqueles de beliche no alto, no mezanino, aquilo dali vai deixar a tua mente mais leve na hora que você for dormir. Ok? Então, por exemplo, se você tem uma cama lá com cabeceira, com aquelas camas da sua avó, sabe? Daquelas, com o negócio pesado que pra você arrastar precisa de dois e etc. Aquilo dali vai ajudar uma pessoa mais vateada a dormir melhor. Uma pessoa mais cafona pelas simples energéticas do elemento Prit-V de estabilidade. Vai ser difícil uma pessoa que dorme numa cama dessa cafinha a... Olha só como é que é esquisito. O colchão ser muito confortável na perspectiva do Ayurveda é água. Tá, gente? Ok? Porque você... Água é aquilo dali que te nutre e que te faz você ficar confortável via de regra. Então, se você tem uma cama mega pesada com colchão mega que você afunda e etc. Água é que faz isso. Ela se molda à presença de coisas sólidas. No caso, você é o sólido. Vai ser muito difícil de uma pessoa mais encafada sair dali, mas de outra forma vai ter uma tendência de uma pessoa mais vata ou pita poder dormir um pouco mais. Pela presença desse campo vibratório. Ok? Aí tem umas coisas muito mais esquisitas que é do tipo assim que direção da sua casa a sua porta está, qual o espaço da casa que a sua cama está. Aí tem toda uma parte mais, digamos assim, que a gente pode chamar de viajandona que a gente divide cada recinto em nove pedaços e aí a gente avalia qual é a energética de cada um desses nove pedaços. mas isso já é uma parte mais viajandona. O importante da gente nesse contexto agora é começar a ter essa noção do tipo assim, não é só a minha alimentação que me importa. O lugar onde eu moro, a cidade onde eu moro, a casa onde eu moro, o apartamento onde eu moro, o quarto onde eu durmo, tudo isso também tem impacto em relação ao meu vata pitikaf. Numa estação A, às vezes no verão meu quarto é bom, às vezes no inverno meu quarto não é bom e vice-versa. Ok? Existe um Ayurveda do Feng Shui, vamos chamar assim, que é o Ayurveda aonde há o estilo de vida em relação às estações, por exemplo, quando aqui é outono e inverno, do ponto de vista do calendário normal, o sol bate numa posição onde eu vou lá, tomo café da manhã, botando minhas canelas para pegar a sol. Quando é no verão ele já bate numa outra parte da casa e eu não preciso pegar tanto sol nessa parte do corpo. Ok? Então ter essa noção de qual é o Ayurveda que a minha casa tem em cada uma das estações é importante. Ter essa noção de que o dinâmica dos elementos, dos princípios dos panchamahabutas que estão disponíveis na minha casa sexta-feira, às vezes é um, sexta-feira de noite é um princípio que está, às vezes quarta-feira de noite é outro. Porque sexta-feira de noite tem festa. Quarta-feira raramente não. Eu falei festa, aí sim é, tem festa. Muito bem. Vamos aos comentários. E para a galera do YouTube aguardamos vocês no próximo capítulo 1 do Oshuin. Vocês são viajandona. vamos lá.